Eu sou Márcia Costa com você no Espaço Feminino, com a nossa proposta, com o nosso desejo, objetivo de crescer em fé. E hoje nós vamos abrir a Bíblia e vamos pensar nas soluções de Deus no Salmo, contidas no Salmo 23. Benção. Esse Salmo é um Salmo muito querido e especial e foi o primeiro Salmo que eu guardei e memorizei todinho. Isso foi precioso para mim. Eu era muito criancinha e ele já fazia parte dos conteúdos da minha memória. E eu quero te convidar que você possa pegar o Salmo 23 numa versão que você é muito simples, que você goste. Copie esse Salmo, medite nesse Salmo, pense nesse Salmo, reflita nesse Salmo, porque você vai ter muito mais do que hoje a gente vai estar vendo aqui. Eu quero que você comece a pensar comigo sobre essas soluções de Deus nesse Salmo, no Salmo 23. E o salmista, nesse Salmo, ele usa de uma figura de linguagem, onde ele coloca a figura da ovelha como uma forma de dizer o quanto a ovelha se parece conosco. O quanto a ovelha é um animal que traduz muito do ser humano pela sua fragilidade, pela necessidade pela necessidade de proteção, de acolhimento. A ovelha é um animal que precisa muito de direção, de atenção. E o salmista, ele traça, sim, um paralelo com a ovelha e o ser humano. A ovelha e cada um de nós, quando precisamos do carinho, do cuidado, do acolhimento do nosso pastor, que é o próprio Deus, que é Jesus. No Salmo 23, a gente já começa com o primeiro versículo, com uma grande solução de Deus. O Senhor é o meu pastor. Ele é aquele que tem disposição a meu favor de cuidar de mim, de fazer por mim o que eu sozinho não posso fazer. E de nada terei falta. É muito importante que a gente perceba o quanto que a necessidade se torna, muitas vezes, o Senhor da nossa vida. Às vezes nós estamos diante de uma necessidade, diante de uma falta, diante de um desejo, de algo que a gente quer muito. E a gente fica tão obcecado por aquilo, que aquela necessidade, aquele desejo, ele se torna tão grande, se torna o foco de toda uma energia. A gente concentra tantos esforços naquele desejo, que o desejo, aquela falta, aquela vontade, aquela necessidade se engrandece de tal forma que começa a se tornar nosso Senhor. E a gente fica no domínio daquela necessidade. Tudo na vida parece que gira em torno da necessidade quando ela se torna o Senhor da vida da gente. E hoje eu quero te propor o seguinte, o que é que você quer tanto? O que é que é uma necessidade agora na sua vida? O que é que agora está fazendo falta para você? Se por acaso essa falta, essa necessidade está se tornando tão grande que você não consegue pensar em mais nada, só nessa necessidade, fique atento. Se essa necessidade está se tornando seu Senhor. E você está tirando toda uma atenção, está se dedicando tanto a essa necessidade que está tornando o Senhor Jesus um servo para você. Porque você só quer que Ele atenda a sua necessidade, só quer que Ele atenda a sua falta. Porque a sua falta está se tornando tão grande, maior até, do que Jesus. Pensa nisso. Por que eu estou querendo te propor a que você pense sobre o tamanho do quanto você tem se concentrado na sua necessidade, no que deseja o teu coração? Porque no Salmo, a solução de Deus que a gente já vê aí nesse Salmo 23, é que Jesus como nosso pastor é suficiente. Você já abre esse primeiro versículo entendendo que por maiores que sejam as nossas necessidades, do que mais nós precisamos é de Jesus. E aí às vezes a gente olha a nossa necessidade, eu quero tanto isso, eu quero tanto isso, eu quero tanto isso, nossa eu preciso tanto disso e eu quero isso e fica focando. Mas peraí, vamos dosar isso corretamente? Porque Jesus, como nosso pastor, Ele é suficiente para a gente. É Ele que faz com que as coisas tenham o tamanho certo, a gradação certa no nosso coração. Se está demais, é Ele que nos devolve a capacidade de entender que, peraí, eu estou exagerando aqui. Na realidade, Ele, como nosso suficiente, preenche o entendimento, preenche o vazio, preenche o nosso coração, para que a gente entenda que pode ser sim que eu precise disso. Mas, para que aquela necessidade aconteça, eu talvez precise me preparar, talvez precise ajustar algumas coisas, mas ela não é tão grande assim, que se não acontecer na hora que eu quero, eu me desequilibro, eu fico muito impaciente, eu fico muito ansioso. Não, 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 não. Eu sei porque Jesus é suficiente para mim, Ele é um pastor suficiente para mim, Ele é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Então, eu consigo entender que eu posso ter sim necessidades, posso ter sim desejos, sonhos, vontade de realizar alguma coisa, mas nada disso assume um senhorio na minha vida, a ponto de eu me desequilibrar, porque Jesus entra com uma suficiência capaz de manter toda e qualquer necessidade numa gradação correta, no equilíbrio, na sensatência. E se não acontecer do jeito que eu achei, do jeito que eu quis, do jeito que eu pensei, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir em Deus, ter a capacidade de enxergar realmente. Talvez eu esteja querendo algo que não seja tão importante quanto eu penso que é. É. Talvez eu esteja realmente dando a essa necessidade um lugar muito grande que ela não tem. Eu posso esperar, eu posso ter de um outro jeito, que não seja só o que eu pretendi. Jesus, como suficiente, Ele coloca a gente num prumo certo. Ele coloca a nossa vontade, a nossa necessidade, o nosso desejo, num lugar de equilíbrio, de tranquilidade. E o salmista, ele já abre a vida da gente, já abre essa solução para a vida da gente dessa forma. Ele é o meu pastor e eu sei ter equilíbrio na minha vida. Ele é o meu pastor e se não acontecer do jeito que eu planejei, eu consigo ter sensatez, eu consigo ter tranquilidade, eu consigo entender que Ele sabe o que eu não sei. E como o meu Deus é suficiente para mim, eu consigo interagir com as frustrações, interagir com o não da vida com tranquilidade. Sabe, muitas vezes a gente fica incapaz de receber um não, fica incapaz de receber um aguarde, fica incapaz de compreender que é necessário um tempo para as coisas acontecerem na nossa vida. Você já reparou? A gente não consegue nem esperar o sinal vermelho abrir. A gente já quer passar. A gente já entra na fila impaciente reclamando. Por quê? Porque não tem paciência para esperar. E hoje, uma das soluções do Senhor para a gente nesse salmo é, você pode esperar, você pode sim aguardar. Você pode sim ouvir um não e esse não se tornar um grande livramento na sua vida. Você pode sim estar diante de algo que não foi do jeito que você realmente necessitava. Era algo que se transformou porque realmente não teve o tempo certo para chegar na sua mão, realmente demorou um pouco mais. Mas você sabe esperar. Você sabe porque Jesus toma um lugar no teu coração de suficiência. Márcia, talvez você esteja dizendo assim, eu não estou conseguindo entender Jesus como meu suficiente hoje. Hoje tudo me causa frustração, hoje tudo me causa ansiedade. Eu não sei esperar, Márcia. Eu não sei lidar com o aguarde, com a tranquilidade, eu não sei. Eu estou muito agitado, eu estou muito impaciente. Mas hoje um dos convites para a sua reflexão, para o seu amadurecimento, para o seu crescimento, aqui contidos no salmo 23 é, entenda o seu pastor como aquele que é suficiente. Comece hoje a assimilar isso. Deixa isso entrar no teu coração. Deixa isso ser internalizado dentro de você. E você vai percebendo, é realmente, Jesus é meu suficiente, eu posso aguardar um pouco mais. É realmente, Jesus é suficiente, eu posso ter paciência. Outra solução apontada do nosso pastor que é o suficiente, como aquele que está providenciando o que a gente realmente, às vezes nem pensou, mas ele já está providenciando, a gente vê o texto de Isaías, no capítulo 27, um versículo que eu amo muito. E nesse texto você vê o quanto o Senhor é suficiente para você, ele dizendo assim para você, eu, o Senhor, sou aquele que vigia você. Eu presto atenção em você, rego você constantemente, aí numa figura de linguagem como se você fosse uma planta delicada. Eu te rego constantemente, te protejo de noite. Quer dizer, para que ficar tão ansioso se a guarda do Senhor é diária e em todo o tempo? E tudo isso, toda essa proteção constante é para impedir que lhe façam dano. Deus está no controle. Eu não estou dizendo essa frase como um clichê, para que você hoje, ah, eu já ouvi isso, isso já está se tornando banal na minha mente, no meu coração. Não, quando eu aqui coloco para você, o Senhor está no controle, Ele é esse vigia que está o tempo todo atento a você, porque Ele é aquilo, Ele é o suficiente, Ele é tudo aquilo que você realmente precisa. E nesse movimento de entender aqui o Salmo 23, como uma grande solução do Senhor e como muitas soluções do Senhor na nossa vida, a gente vê aqui outra solução, que é o Senhor Jesus como pastor, que é nosso descanso. E esse descanso, ele não é um descanso que tem que ser como uma exceção na sua vida, não. O convite dessa solução de Deus é Jesus como descanso regra na sua vida. Se houver qualquer interpere, ela sim, a dificuldade é que tem que ser a exceção, mas o descanso, que é o próprio Senhor, tem que ser a regra na nossa vida. Hoje é dia de tomar esse lugar de descanso. O meu pastor é o meu descanso e eu não preciso ficar me desgastando com o que eu não posso fazer. E só Ele pode fazer. O texto do Salmo 23, que nos convida a essa solução aí de Jesus como nosso pastor, sendo nosso descanso, na versão revista e atualizada, o salmista diz assim, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Esse nosso pastor é maravilhoso. É ele que faz com que você e eu consigamos ter o que nesse mundo nós não vamos encontrar. Talvez você esteja dizendo assim, Eu vou descansar quando eu ganhar mais. Aí até consegue arranjar outro emprego, até consegue ganhar mais. Mas aí se ganha mais, vai gastar mais. Talvez você diga assim, Não, eu vou conseguir descansar quando eu tiver o meu sonho realizado. Aí o sonho se realiza. Daqui a pouquinho você tem outro sonho. Você pode estar dizendo, eu vou conseguir descansar se isso acontecer na minha vida. Se eu tiver isso na minha vida. E é uma constante que nunca gera o que você realmente precisa em termos de descanso. Que é aquela segurança que só em Jesus nós encontramos de que estamos do lado certo da batalha. Aquele descanso de que o mundo está em constante aflição. Mas eu sei que o meu pastor é aquele que me coloca numa posição em que eu realmente sei que ele está cuidando de mim. E portanto, eu posso descansar. Essa suficiência desse descanso de Jesus é que faz com que a gente consiga dormir à noite. É que faz com que a gente consiga resolver os problemas da vida. Esse descanso que te dá capacidade de interagir com os outros de forma correta. Você já reparou o seguinte? Uma pessoa que não está descansada, ela não consegue nem pensar direito. Uma pessoa que não está, que não conseguiu dormir à noite. Que não conseguiu realmente entrar naquele estágio 4 do sono. Que é aquele estágio de total repouso. Essa pessoa, ela não rende o dia. Porque está sem descansar. Jesus, quando se coloca como nosso descanso, Ele está se colocando como aquele que quer fazer com que você tenha na sua vida as decisões certas. Ele, se colocando como teu descanso, Ele quer que você seja produtivo. Porque descansado você consegue ter as decisões certas. Consegue ser produtivo. Consegue se relacionar bem com as pessoas. E vai adiantar o que? Se preocupar com as situações complicadas da vida. Sabe, é linda a palavra do Senhor. Tanto em Lucas, quanto em Mateus, nós conseguimos encontrar aquele texto sobre as preocupações da vida. E o Senhor Jesus nos orienta o seguinte. Vai acrescentar uma hora que seja na sua vida você se preocupar? Claro que não vai. E Ele te convida e Ele me convida. Então descansa, filha. Descansa para você tomar a decisão certa. Descansa para você ter a produtividade que você precisa ter. Descansa, filha, para você poder estar na vida sendo cada vez mais fortalecida. E onde é esse descanso? Onde está esse descanso? Nele próprio, em Jesus. Esse convite é uma solução do Senhor para a gente no Salmo 23. Porque a palavra dEle em Ezequiel, no capítulo 34, os versículos 15 e 16, Ele nos fala que Ele tomará conta das suas ovelhas. Com essa palavra, você pode descansar ou não? Ele diz para você e diz para mim, eu vou tomar conta de vocês, minhas ovelhas. E as farei deitar-se e repousar, para que vocês sejam produtivas, para que vocês tenham força para andar, para caminhar, para que vocês tomem as decisões certas. Palavra do Soberano Senhor. Procurarei as perdidas, as desorientadas, porque estão sem o descanso. E as trarei de volta, todas as que estão desviadas desse meu descanso. Enfaixarei, porque elas estão feridas, e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e a forte, aquela que não quer, ela mesma viverá destruição. Apacentarei o meu rebanho com justiça. Essa palavra do Senhor, nos traz o convencimento de que esse nosso Pai, Ele tem todas as condições e todos os meios de colocar eu e você num descanso e num repouso de que Ele está fazendo o que a gente não pode fazer. Sabe, quando no Salmo, aliás, quando em Isaías, no capítulo 30, o versículo 15, o Senhor nos diz assim, Olha, no descanso de vocês está o vigor, está a salvação que você precisa. É porque descansada nele, sabendo que Ele não vai deixar você vulnerável, você sabe porque sabe porque sabe que você tem do Senhor a proteção que precisa, a guarda que precisa, a direção que precisa. Então, minha querida, essa palavra é pão que tem me alimentado e eu estou repartindo com você. Guarda no teu coração, internaliza isso, eu já disse e repito, internaliza isso, pensa nisso, reflete nisso. Eu tenho em Jesus a suficiência dEle, eu tenho em Jesus o descanso dEle, por quê? Porque eu sei que Ele está tomando conta de mim, curando as minhas feridas, tratando de coisas que eu não vou conseguir tratar sem Ele. Você já se perguntou onde é que você estaria hoje sem Jesus? Difícil, né? Pois é. Ele te deixou na mão até agora? Muitas vezes, nós mesmos fazemos escolhas erradas na vida, escolhas que nos causam desgastes, escolhas que nos causam perturbações, nos tiram do lugar, nos deslocam do lugar do descanso. Mas as escolhas são nossas. Aí para a gente não assumir a culpa, o que a gente faz? A gente culpa a Deus, dizendo que Ele é que nos abandonou. E Ele não fez isso. As nossas escolhas é que realmente nos afastaram do lugar de descanso que Ele já tinha preparado. Então hoje, tem o convite do Senhor Jesus para você. Ele está dizendo para mim e para você. Minha ovelha, eu sou o suficiente para você. Minha ovelha, eu sou o descanso que vai fazer você se recuperar. Acredita, confia e lida com isso. Internaliza essa palavra no teu coração. O nosso Pai, Ele, como o nosso pastor, Ele sabe o caminho certo que devemos seguir. Essa é uma outra solução desse Salmo. E essa solução, como Jesus, como o caminho, você pode ler no Salmo 23, o versículo 3. Quando Ele diz o seguinte para a gente. Nesse mesmo Salmo 23, versículo 3. O salmista dizendo, restaura-me o vigor. Por quê? Porque é só nele que você consegue essa restauração. Na suficiência dele que você consegue essa restauração. É no descanso dele que você consegue essa restauração de vigor. E Ele é aquele que vai te guiar nas veredas. E veredas são caminhos. Caminhos de justiça. Caminhos de justiça são caminhos de salvação. São caminhos de reconciliação. Caminhos onde Ele já preparou para você andar. Que é a posição certa. Essa justiça fala da posição certa diante do Pai. E tudo isso, essa direção, esse caminho que Ele se propõe a ser para você, por amor do nome dEle. O nosso pastor, como caminho, deve ser entendido como caminho de proteção. Deve ser entendido como caminho que conduz a mim, eu e você, à vontade de Deus. Deve ser entendido esse caminho como o caminho da vida abundante. Sabe, muitas vezes nós queremos escolher os nossos próprios caminhos. A gente fica distante da palavra de Deus e diz assim, Ah, Deus não está me falando, Ele não está falando. Quer dizer, Ele fala. A palavra dEle é que ficou de lado. A gente se distanciou da palavra de Deus e para a gente não assumir que a gente se distanciou, a gente diz que Deus está em silêncio. E aí a gente faz as nossas próprias escolhas e escolhe os nossos próprios caminhos. O caminho que de repente a gente pode estar escolhendo, o caminho da discussão, do bate-boca. Eu que tenho razão, eu que tenho razão. Não, você não tem razão não. Quem tem razão sou eu. Esse caminho do bate-boca, muitas vezes, é o caminho que nós é que escolhemos. Mas se tivéssemos visto na palavra dEle que Ele é o caminho, nós teríamos visto que Ele, muitas vezes, escolhe para a gente o caminho do perdão. Ele escolhe o caminho da reconciliação. Ele escolhe o caminho, não é de quem tem razão ou deixa de ter, mas o caminho do amor. Agora, se nos aproximarmos da palavra dEle, vamos ver que Ele é sempre o caminho que nos conduz corretamente. E eu quero que você fique inspirada hoje nessa solução de Deus para a sua vida, como Jesus, como caminho, como direção certa, para você não entrar numa ruína, não ser reduzida, não entrar em confusão, Ele não tem só o caminho. Ele é o próprio caminho. Eu amo saber que o meu pai, Ele não tem um caminho, Ele é o próprio caminho. Por exemplo, quando eu digo do caminho do amor dEle, porque Ele é amor, Ele não tem só amor, Ele é o próprio amor. Por exemplo, quando a gente quer tomar a rota, o caminho do perdão, Ele é o próprio perdão. E como Ele me perdoou, eu tenho que perdoar também. Quando eu estou numa confusão, não sei o que fazer, como é que eu faço? Eu vou para lá, vou para a esquerda ou vou para a direita? Eu tomo a decisão, é X ou Y? Se eu me aproximar da palavra do meu Salvador, entender que Ele é o próprio caminho, eu sei que eu vou tomar a decisão inspirada por Ele que vem brotando no meu coração. Agora, isso que eu estou falando para você não é dizendo da minha própria boca, não. Olha o que a Bíblia diz quando Ele mesmo, Jesus, diz em João, no capítulo 14, no versículo 6, Ele responde, Eu sou o caminho, eu sou o seu caminho, eu sou a sua verdade, eu sou a sua vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas vezes, nós estamos diante de situações na vida em que a gente só quer ganhar. E quando a gente, em algum momento, tem que lidar com alguma situação em que a gente perde, a gente fica muito chateada e a gente acha assim, Nossa, eu perdi, nossa, então, esse não era o caminho do Senhor. Mas eu senti a direção de Deus para fazer isso. E aí, eu recebi um não, recebi uma porta fechada. Foi uma escolha onde me levou o resultado final, onde eu perdi. E aí, a gente está sempre achando que aquela inspiração realmente não veio do Senhor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, quando Deus traça para você um caminho, e que no final desse caminho, Ele disse para você, Filha, está aí, pode entrar nesse barco. E você olha para o barco e diz assim, mas Jesus, esse barco está furado. E se Ele mandar você entrar, pode entrar que o barco furado não vai naufragar. Aquele barco furado vai só testificar a grandeza de Deus e o grande milagre de Deus na sua vida. Agora, se for um iate maravilhoso, perfeito ou absoluto, e Ele te disser, não entra nesse iate, e você olhar para o iate e disser assim, Nossa, Deus, mas é lindo, maravilhoso, não dá certo, não tem como cair, afundar, não tem como naufragar, não tem como não dar certo, Deus, essa porta. Mas se Ele colocar no teu coração o caminho de não entra aí, filha, então, não entre. Porque por mais que seja linda a aparência, por mais que seja grande, perfeito, se Ele diz que esse não é o caminho, não vá. Porque se Ele disser para você seguir, Ele garante. Mesmo que no final você imagine assim, ué, mas aqui eu tive um não, aqui a porta se fechou, aqui eu perdi. Mas eu compreendo que todo o não do Pai é livramento. Eu compreendo que toda a porta fechada do Pai é livramento para a nossa vida, é segurança para a nossa vida. E muitas vezes a gente pensa que perdeu, quando na realidade ganhou. Porque Ele sabe sempre o caminho que devemos seguir. Se Ele está dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele tem toda a razão. Olha só em João, no capítulo 10, os versículos 3 e 4. O porteiro abre-lhe a porta. Esse porteiro é o próprio Jesus. E as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma dessas ovelhas pelo nome, porque conhece essas ovelhas, conhece você e as leva para fora. Esse para fora aí fala do fora da religiosidade. Depois de conduzir para fora de todas essas regras da religiosidade, o que acontece? Depois que Ele leva para fora as suas ovelhas, Ele vai adiante delas e elas o seguem. Porque conhecem a sua voz. Você e eu precisamos estar em conexão íntima com a palavra do nosso Pai. Para que a sua voz, a voz dEle, seja a direção que a gente precisa. Eu e você precisamos ouvir mais Deus, ouvir mais Jesus e a sua palavra, para que a gente consiga caminhar de forma segura nessa vida. Muitas vezes a gente não compreende muito bem os caminhos de Deus. Mas se você quiser, a partir de hoje, compreender os caminhos do Pai, compreender os caminhos que o Senhor Jesus Cristo está dando a você, eu te convido, não se afaste da palavra dEle. Porque se Ele diz, perdoa, e você fica naquela agonia, não, mas se eu perdoar, eu vou estar abrindo mão disso, daquilo, a pessoa vai achar que tem razão, a pessoa vai me destratar, eu vou, eu vou, vai ser um demérito para mim. Se Ele diz, te reconcilia, se Ele diz, ora por essa pessoa que lida com você como se fosse sua inimiga, e se Ele lhe diz, ora por ela, abençoa ela, faça esse caminho. Não deixe de fazer o caminho da orientação de Deus. Porque muitas vezes o caminho do Senhor, Ele entra em conflito com o nosso eu. Como o próprio João Batista diz, eu quero que Ele cresça e o meu eu diminua. Muitas vezes o caminho dEle é mais poderoso, é maior, é melhor, e entra realmente em conflito com o nosso eu. Por quê? Porque no primeiro momento vai parecer que a gente vai ficar menor, vai parecer que vai ser demérito para a gente, porque na realidade o caminho dEle é para a honra dEle, é para a glória dEle, é para o louvor dEle. E em nenhum momento quando Ele é glorificado, você sai em prejuízo. Pelo contrário, quando Ele sai glorificado porque você obedeceu a direção do caminho dEle, você sai ganhando, você não sai perdendo. Quando Deus te diz, vai por esse caminho, obedece. Porque você vai olhar para o caminho e vai dizer assim, mas eu não vou ganhar nada com isso. Mas Ele vai ganhar, porque a glória vai ser dEle, a honra vai ser dEle e você vai sair ganhando também. Essa é uma solução de Deus no Salmo 23. Jesus, como nosso pastor, tem o que precisamos para os dias difíceis. Essa é outra solução de Deus nesse Salmo. O Salmo 23, versículo 4, o salmista diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Está aí no vídeo. O Salmo 23, versículo 4. Jesus, como nosso pastor, tem o que você precisa em dias difíceis. Pode ser que seja esse vale que você esteja vivendo, mas você não vai morar no vale, você não vai estacionar no vale. Deixa eu lhe dizer, Ele tem instrumentos para te dirigir nessas horas difíceis. O salmista, quando fala da vara e do cajado, ele está falando porque eram instrumentos para guiar a ovelha, para contar quantas ovelhas tinham, para resgatar a ovelha quando ela estava se precipitando em algum caminho equivocado, para proteger essas ovelhas. A vara e o cajado eram instrumentos de proteção, de direção, de acolhimento. Não existe como o pastor violentar a sua ovelha, bater na sua ovelha, machucar a sua ovelha. A vara e o cajado são instrumentos de direção de Deus, de proteção de Deus. Deus não trabalha te agredindo, minha querida. Deus não trabalha com violência para, através do dano, te trazer uma mente capaz de entender. Ele não trabalha com medo, Deus trabalha com o amor. E os seus instrumentos são sempre para te resgatar, para te proteger, para te dar livramento. E hoje, nessa capacidade aí que a gente está adquirindo do Senhor, de poder ver esse Salmo 23 como soluções para a vida da gente, a gente sabe, Deus quando traz algum tipo de direção para mim na hora da minha dificuldade, é sempre para me restituir, para restaurar o meu vigor. Olha o que tem em Ezequiel, no capítulo 34, os versículos 11 e 16. Porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Você está vendo como é que o Senhor trabalha com a gente? É com esse princípio, dessa solução, de trazer o tempo todo uma forma de te revigorar, uma forma de te restabelecer. O nosso Pai, Ele sempre cuida da gente. Eu não me lembro na história da minha vida com o meu Pai, com o meu Pastor, de ter sido agredida pelo meu Pastor, Jesus. De ter sido massacrada pelo meu Pastor, Jesus. Em todo o tempo, no contato com a Sua Palavra, o Pai sempre tinha uma forma de me restaurar através do Seu amor. E é exatamente isso que Ele vai fazer por você. Em João, no capítulo 10, versículo 11, o Senhor nos fala, Eu sou o bom Pastor. Ele não é o péssimo Pastor, não. O violento Pastor, não. Ele está dizendo para você, querida, eu sou o bom Pastor, eu dei a minha vida e dei pelas minhas ovelhas. Esse é o nosso bom Pastor. E nós vamos encerrar essa parte dessa palavra, porque eu creio que nós vamos continuar vendo essas soluções de Deus do Salmo 23. E eu quero que tudo isso faça sentido para o teu coração. O meu desejo e a minha oração é que essa palavra faça sentido para você. E é exatamente por desejar isso, por crer que Ele é fiel, eu quero que você se aposse, eu quero que você tome posse do primeiro parágrafo desse Salmo como a sua oração. Senhor, Tu é o nosso Pastor, Tu é o nosso bom Pastor. Tu é o nosso bom Pastor. Tu é aquele que está interessado na Tua ovelha, que está afastada, que está ferida, que está massacrada no vale, Pai. E eu sei que agora, essa ovelha que está necessitada, que está amaguada, que está ferida, tem encontrado em Ti a palavra de suficiência, tem encontrado em Ti que Tu é descanso, tem encontrado em Ti que Tu é caminho, tem encontrado em Ti que Tu tem providências, meios, instrumentos de nos guardar, de nos proteger, de nos restaurar. E eu sei, Senhor, que nesse momento, essa querida ovelha, que é essa pessoa que Tu tens colocada agora perto desse veículo de comunicação, eu sei que como ovelha será restaurada, porque a Tua Palavra vai cumprir um papel nesse coração, a cura para você, a descanso para você, a direção para você em Jesus. Pai, nós Te agradecemos. Tu é o nosso bom Pastor. Amém. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.